Assim, ó, pro homem, a primeira coisa que ele tem que focar, tipo, desde cedo, é a questão financeira, tá? Então, vamos pensar, se a gente fosse colocar tudo. Obviamente, vamos pensar no cara completo, se dá pra você trabalhar e malhar e treinar um game. Dá pra você fazer tudo, entendeu? Tipo, dá pro cara se forçar, ah, agora eu vou só ganhar dinheiro por 10 anos e depois eu vou malhar. Ou não, agora eu vou só malhar e depois eu vejo o que eu faço. Não, mano, você vai fazer, tem que dar um jeito de encaixar tudo na rotina e colocar tudo junto. Mas a questão financeira, pro homem, mano, pega muito. Não só da forma que a mulher vai enxergar ele, mas como ele vai se enxergar. Porque aquilo que a gente já falou, né? Tem uma frase muito foda que eu acho que é o seguinte. Os homens constroem e as mulheres se movem, tá? Então, assim, como a gente já comentou naquela hora, se der um BO na vida da mulher, tem pra onde correr. Gostei dessa frase. É, ela muda pra outro, cara. Tipo assim, se você não for suficiente, ela só troca de homem, entendeu? Exatamente. E o homem constrói sempre, mano. Então, assim, se fudeu no casamento, vai construir outra casa, vai comprar, vendeu o carro. Perdeu o carro pra mulher, você vai ter que comprar outro carro. Então, mano, o homem tá sempre construindo, né? A mulher joga no easy. É, a mulher joga no easy pra caralho, né? E o homem joga no hard total, né? Então, assim, a questão... Por isso que eu falei assim, meu, dá pra gente pegar de vários pontos de vista aí. Questão pro homem. A questão financeira, ele tem que... Mano, vamos ser... Ó, vamos sair um pouco do mundo moderno, tá? Vamos sair daquela pilha de... Ah, eu tenho que ser milionário, não sei o quê. Ótimo. Adoro gente com ambição. Você chegar lá, foda pra caralho, muito bom. Mas pelo menos, mano, ter as suas finanças em ordem, tá ligado? Você pelo menos ter uma grana pra você bancar uma família se um dia der um BO e você engravidar uma mulher. Então, assim, fazer ou corre pra chegar nesse ponto. Ah, não cheguei nesse ponto ainda. Não tem problema. Uma hora você chega, mas tá buscando... Uma hora você chega. Tá buscando, tá estudando, você sabe o que você quer fazer, tá ficando bom em alguma coisa. O que não pode é dar desculpa e não chegar nunca, entendeu? Ah, quanto tempo eu tenho? Cara, você tem sua vida inteira. Quanto mais rápido você chegar, melhor pra você. Então, assim, são mentalidades que, assim, às vezes o cara sente aquela pressão que, porra, fulano tá ganhando X mil por mês, eu tô aqui... Velho, vai no seu tempo, vê o que você curte fazer, vai estudar, vê o que dá grana, vai equilibrando tudo, mas tem que correr atrás. Faça uma atividade paralela. Faça uma atividade paralela, cara. Fala, porra, mano, esse trampo aqui não tá me pagando, vai atrás de uma outra coisa junto em paralelo, faz uma transição pra um negócio melhor, se conecta com pessoas melhores, cara. Às vezes você tá... Isso é outra coisa que pega pra caralho é pro homem também. Você tá saindo com uma galera, velho. É, você tá saindo com uma galera que só tá querendo saber de encher... De puta favelada e funkeiro. Alô, Ryan Santos! É isso aí, é isso aí. Não é falar mal, porque eu já fui dessa turma também, entendeu? E, assim, não tô... Um abraço pra vocês dessa turma aí que eu não faço mais parte. Tô brincando. Mas é, não, mas tem... Eu tô brincando, mas tem um certo pingo de verdade, mano. Porque a turma que você tá envolvida, né? Ela vai te levar pra um caminho, não adianta você ter ambição. E a galera tá só querendo, tipo, encher a cara de sexta-feira, domingo. E eu já fui um desses caras, mano. Tipo, tá... Tipo, queria chegar sexta-feira só pra beber e... E ficar loucão, entendeu? Pra esquecer. Pra esquecer. Pra esquecer a rotina da semana. Fuga da realidade. Aquela fuga da realidade total. Tipo, amortecedor, tá ligado? Então não tem como, né? Então você também saber se livrar, tipo, de uma galera que não te agrega... Por exemplo, a galera, se tem 800 pessoas aqui assistindo, mano... Poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão num sábado à noite assistindo uma parada interessante, entendeu? Já tá todo mundo, do pessoal que tá vendo hoje, a gente aqui tá no caminho certo, velho. Quero não, entendeu? Já tá... Já tá no caminho certo, né? E agora, direcionando um pouco mais a pergunta, então, só pra gente passar esse superchat. O que que vale mais pra mulher? Dinheiro ou aparência física? Puta, mano. Eu acho que ainda... É foda porque assim, Miguel, tipo, pra que tipo... Tem que ser foda mesmo. Tem que ser foda. Tem que ser foda. Tem que ser foda mesmo. É uma coisa ou outra. Pra que? Pra uma parada casual, por exemplo? Ou será pra... Ou talvez... Porque tá... Como tá genérico, tipo, é foda, entendeu? Sei lá. Vamos falar sério. Ah, pra dar uma transada, tipo, talvez eu não é curto um cara shapeado, tá ligado? Mas longo prazo, só o shape... Eu acho que ela prefere os dois. Nos dois casos. Os dois casos qual, você fala? Ela prefere o aparência. Aparência. Vocês acham que aparência manda, sim. Eu acho que, na verdade, o cara que ele é bonito, ele tem, inclusive, chance de se tornar rico. Pela beleza dele. É, isso eu concordo. Tem até um estudo das mulheres, que as mulheres mais bonitas são as que chegam mais rápido no topo, né? São. E de certa forma, inclusive, o que rola é que as mulheres estão se libertando dos homens pra focar mais nos melhores. Elas estão se libertando do beta, provedor do passado, do cara que era o keeper e tal, que cuidava da família, que só ia trazer a grana e ela não podia trabalhar, pra poder justamente escolher mais seletivamente os homens mais beneficiados na paz. Cair de cabeça nos chads da vida. Nos chads e no casual, porque ela pode até não querer o chad ali. Hoje não, hoje não. Tipo, encontrou um cara ali que ela até acha feio. Tipo, sei lá, mais feio que o chad e tal. Mas se o chad de um dia tiver, tipo, muito nariz empinado... Meu microfone tá funcionando? Eu tô te ouvindo. Oi, melhorou. É que eu não tava me ouvindo. Eu tô te ouvindo. Tô parado. Mas deixa eu ver aqui. Peraí. Me ajuda. Tipo, tem essa história também. Tipo, a mulher... Ah, eu não saí com bonitinho hoje não. Saí com feio. Mas ela sabe que quando ela quiser o bonito, ela consegue, entendeu? Por causa da... E aí elas ficam assim... Não, casualmente, ela tenta o baixo, o feio, o bonito, o alto... É, por isso que eu falei. Acho que talvez num negócio mais de... Peraí. Opa. Deixar aqui. Pode mandar bala. Pode mandar bala. Por isso que eu falei pra você, Junior. É... Tentar enxergar, tipo, de qual ótica a gente ia pegar esse assunto, né? Talvez no nível casual... Acho que a aparência manda, cara. Acho que a aparência, tipo... E eu vou pegar de novo naquele ponto que eu falei pra vocês. É que acho que parece um pouco a questão, tipo, do PUA, né? Mas, assim... Como eu falo, eu falo, mano, tem... É... Tem cara bonito, mano, que, tipo... O cara não sabe desenrolar com mulher, velho. Mas é porque ele não precisa, né? Ah, mas depende, viu, cara? Depende. Eu já vi bastante coisa, assim, tipo... Eu já vi cara... Eu já vi cara bonito tomando toco de mulher bonita, porque... Não, eu já vi. Eu já vi cara feio pegando mulher bonita... É... Eu já vi cara bonito, tipo, que o cara chegou na mina e a mina já foi nele. Tipo, tem, realmente, né? É... A beleza conta, mano. Não vamos falar que não, conta, né? Sim. Mas é por isso que eu falo, tem que... O espectro do relacionamento, da dinâmica intersexual, ele é muito amplo, né? Tipo, aonde você tá, com quem você tá, quem que é a galera, o que que tá rolando... O subjetivo eu considero muito... Então, assim, quando a gente tenta generalizar, a gente vai chegar em algum ponto, né? Mas o subjetivo, por isso que eu falo pros caras, falei, mano, vai pra prática, porque você vai ver o subjetivo... Vai pra prática. Na prática, entendeu? Vai pra prática. Você vai ver e falar, cara, aqui eu achei que essa mina não ia dar mole nenhuma pra mim e você levou a mina pra casa, entendeu? Velho, vai pra prática. Atração sexual e atração genuínea negociada. Isso. Vai pra prática, velho, pra você descobrir na pele sobre atração sexual, pelo amor de Deus. É isso aí.